Em nada ponho a minha fé Se não na graça de Jesus No sacrifício remidor No sangue do bom Redentor Se não posso a face ver Na sua graça vou viver Em cada transe sem falhar Sempre de nele confiar A minha fé e o meu amor Estão firmados no Senhor Estão firmados Seu juramento é muito leal Abriga-me no temporal Ao vir cercar-me a tentação É Cristo a minha salvação A minha fé e o meu amor Estão firmados no Senhor Estão firmados no Senhor Assim que o céu clare em soar Irei com ele me encontrar E gozarei da redenção Com todos que no céu estão A minha fé e o meu amor Estão firmados no Senhor Estão firmados no Senhor Estão firmados no Senhor Estão firmados no Senhor Estão firmados no Senhor